Rua Rio Branco cento e trinta e sete em cima do Mercadão dos Óculos. Fone três quatro dois dois sessenta sessenta. Watts nove nove meia nove nove oito meia oito oito. Odonto Sam aberta com todas as medidas necessárias para lhe atender. Bom dia cidade. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Ofertas das farmácias saúde. Ofertas das farmácias saúde. Nivea Q10 Power quarenta e nove e oitenta e cinco. Loção vacenol duzentos ml mãos e unhas treze e cinquenta. Esmalte Impala Princesas por seis e setenta Farmácia saúde. Noventa e oito. Começa agora Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas cinquenta e quatro minutos faltando seis pra sete. Bom dia no ar o Bom Dia Cidade. Edição dessa segunda feira dezoito de outubro de dois mil e vinte e um. Manhã de primavera brasileira. Céu parcialmente nublado, termômetros na casa dos dezenove graus. Hoje marca o dia do pintor. Muito prazer, muito bom dia, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos e Alessandra Gonçalves e estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de segunda. Bom dia Alessandra Gonçalves. Bom dia Cadu Freitas, bom dia Anderson Santos, bom dia ouvinte noventa e oito, que todo mundo tenha uma semana abençoada. Seis e cinquenta e quatro, Anderson Santos, bom dia. Amém, bom dia Cadu Freitas, Alessandra Gonçalves, você que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook da noventa e oito, excelente semana. Seis horas cinquenta e quatro minutos, vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia cidade. Seis e cinquenta e cinco, a Pucarana vacinou no sábado duas mil cento e sessenta e quatro pessoas contra a covid-dezenove. Comércio projeta a recuperação no Natal dois mil e vinte e um. Feirantes comemoram a conquista do espaço das feiras. Seis e cinquenta e cinco, Alessandra e os seus destaques. Vamos lá, né? Lembra que a gente noticiou praticamente quase toda semana daquela menina de onze anos que tinha desaparecido na cidade de Arapongas. Então, no final de semana, ela foi encontrada e o pai dela agora faz um alerta, né? Depois dela ficar seis dias desaparecida em Arapongas, o pai dela faz um alerta aí pra todos os outros pais sobre as redes sociais. Também a gente vai trazer que acidentes com animais peçonhentos aumentaram aí nesse último mês aqui no Paraná. E também tem os trabalhadores nascidos aí que podem sacar o auxílio emergencial. Hoje também começa mais um pagamento da sétima parcela do auxílio e daqui a pouquinho a gente atualiza pra você. Também vamos trazer os números da covid-dezenove pela cidade de Arapongas, Cadufreitas. Seis horas, cinquenta e seis minutos, Anderson, e os seus destaques? A gente ouve muito falar aí nas redes sociais a respeito de greve, paralisação dos caminhoneiros. Os caminhoneiros declararam greve, né? Algumas, algumas entidades, né? Vamos dizer assim, declararam greve aí na última, no último sábado pedindo pra que o governo atenda as suas reivindicações, senão a categoria poderá fazer uma paralisação a partir do dia primeiro de novembro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho também a gente vai falar que o café da manhã tá um pouquinho mais caro, né? Tomar o café da manhã do brasileiro acumula alta aí de nove vírgula quatro por cento em doze meses. Tudo tá subindo. Produtores jogam fora trezentos litros de leite aqui em uma cidade no Paraná. Jogou fora esse leite todo porque daqui a pouquinho o Anderson Luiz vai falar pra gente. Bandidos fazem família refém e roubam um avião lá em Foz do Iguaçu. A gente vai falar sobre isso também no Bom Dia Cidade, além, claro, da nossa resenha. Vamos falar aí dos jogos de ontem, do campeonato brasileiro. Vamos ser clássico hoje e a gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho no Bom Dia Cidade. Claro, não podemos deixar de de esquecer, Cadu Freitas, de falar do Apucarana Futsal, por que não? Sim, também vamos falar do Apucarana Futsal, que quase matou muita gente do coração sábado à noite. Foi o teste pra cardíaco. Deixa eu fazer a piadinha agora, fez até o Cadu perder os cabelos. Literalmente, foi bem isso mesmo. A gente comentava isso durante a transmissão. Foi um jogo daqueles e você, claro, é o nosso convidado a participar e interagir com a gente. Fique à vontade, nove nove um zero oito trinta e três quinze é o nosso WhatsApp. Estamos ao vivo lá no Facebook, compartilha a nossa transmissão e deixe o seu recadinho lá na nossa timeline. Seis horas cinquenta e sete minutos. Bom dia cidade. Notícias nacionais. Seis horas cinquenta e oito minutos, faltando aí dois minutos pra sete da manhã, mais de um milhão e trezentas mil doses de vacinas da Pfizer contra a covid-dezenove chegaram ao Brasil na manhã de ontem. Os imunizantes chegaram de avião no aeroporto Viracopos em Campinas. Quem traz a informação pra gente da Rádio Nacional de Brasília é o Daniel Ito. Mais um milhão e trezentas mil doses de vacinas da Pfizer contra a covid-dezenove chegaram ao Brasil na manhã deste domingo. Os imunizantes chegaram de avião no aeroporto de Viracopos em Campinas, São Paulo. Essa remessa é a última das que estavam previstas para trazer ao país dez milhões de doses da vacina da Pfizer na última semana. A compra dessas vacinas faz parte do segundo contrato entre o governo federal e a farmacêutica dos Estados Unidos, que prevê a entrega de mais de cem milhões de doses até o fim deste ano. Cerca de duzentos e cinquenta milhões de doses de vacinas contra covid-dezenove já foram aplicadas em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Cento e cinquenta e um milhões e meio de pessoas tomaram pelo menos a primeira dose e cento e dois milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados com a segunda dose ou com a dose única. Além disso, trezentas e trinta mil pessoas com mais de sessenta anos, imunossuprimidas ou profissionais de saúde já receberam a dose de reforço contra o novo coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Bom dia cidade e a previsão do tempo. Seis horas cinquenta e nove minutos, Alessandra Gonçalves. Final de semana, todo mundo aguardou aquela chuva que era prevista, mas a chuva ficou pra outro dia, foi isso? Não sei, então, pra outra semana, né? Então, só se for, porque não teve realmente a chuva no domingo que a gente esperava e eu lá com toda a minha roupinha pra lavar, falei, nem vou perder tempo, né? Aí, ó, não fiz nada e acabou não chovendo. É que tinha um volume muito expressivo de chuva, né, Cadu Freitas? Então, e não caiu um pingo, não caiu nada, não choveu nada, né? É o sábado, beleza, que a gente já tinha essa possibilidade de muitas nuvens, tal, talvez tivesse uma chuvinha no finalzinho da tarde, no sábado, beleza, né? Tinha, não, 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 mas no domingo a gente tinha, né, uma chuvinha aí, hoje, segunda-feira, a gente também tinha um volume expressivo e não tem mais, tá? Então, vamos dar aquela atualizada pra começar essa semana. Então, essa segunda-feira, o fluxo de umidade nos níveis intermediários da troposfera mantém as condições favoráveis ao desenvolvimento de nuvens de chuva na maior, na maioria das regiões aí do Paraná. Com isso, algumas pancadas de chuva de intensidade moderada forte e descargas atmosféricas ainda poderão ocorrer em muitos setores. A oscilação das temperaturas não é muito expressiva em função do tempo instável e, consequentemente, a amplitude térmica é baixa na maioria das cidades, tá? Aí, pra hoje, então, aqui em Apucarana, a gente tem aí sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas rápidas, tá? Aqui pra nossa cidade. A nossa máxima vai ficar na casa dos vinte graus, com mínima na casa dos dezesseis graus, que é a temperatura que a gente tem nesse momento, dezesseis ponto um grau é a temperatura aqui em Apucarana e aí precipitação acumulada de chuva, cinco milímetros para o dia de hoje, tá? Então, vamos ver se realmente hoje essa chuva vem, a gente já teve aí alguns chuviscos agora de manhã, pra quem acordou bem cedinho na hora de sair de casa, viu que tava caindo aí, uma leve chuvinha bem fininha mesmo e aí agora vamos ver como é que como é que fica aí pro resto do dia. A gente vai ter um pouquinho de sol, tempo nublado, tá? E essa chuvinha aí bem fraquinha pro nosso dia de hoje. Essa é a a nossa previsão, tá Cadu? E já pra amanhã, a gente tem previsão de sol, aí pra semana toda sol e aí a próxima chuva, pelo menos por enquanto, a previsão é pra sábado que vem. Muito bem, então dá tempo de você lavar a sua roupa, dá pra confiar aí que vai ter um solzinho. É, confia no São Pedro. É, confia em São Pedro. Não vai pelo Cimepar, não vai pelo... Não vai fazer sol. O tempo ali fora já tá mostrando que hoje não vai ter tanta chuva não, a garoa já caiu já pela madrugada. É, sim, já foi, isso mesmo. E a gente até olhando aqui o mapa, o Cadu, esse tempo que tem essa chuvinha vai até oito, nove horas da manhã, que vai cair essa chuvinha fina. Depois, a gente tem sol entre muitas nuvens e período de nublado. Aí já não nem marca mais essa chuva aí, esse restante de chuva que tem pro dia de hoje, tá? Muito bem, sete horas, três minutos. Seu Bom Dia Cidade, tá só começando, você fica à vontade pra participar e interagir conosco através do nove nove um zero oito trinta e três quinze, ó, o pessoal de Rio Bom disse aqui, ó, é, também perdemos leite em Rio Bom, falta de energia, ficamos trinta horas sem luz, tem propriedade que ainda não voltou a luz e tá indo pro quarto dia, ninguém merece, a Fátima de Rio Bom passou essa informação aqui, é, o Anderson trouxe destaque aí de produtores que tiveram que jogar leite fora, né? E isso também aconteceu aqui na nossa região aí, ó, lamentável, né? Lá em Rio Bom, né? Pro produtor, isso é um prejuízo lascado, né? E tudo isso por conta de falta de energia, as fortes chuvas que vieram provocaram isso e aí até o pessoal da Coppel trabalhar, reestabelecer tudo ponto a ponto, tem propriedade que ainda tá sem energia elétrica e tá sofrendo aí, tá tendo que ter esse descarte infelizmente também. Força pra vocês aí de Rio Bom, obrigado Fátima, tem interagido com a gente aqui. Sete horas, quatro minutos, esse é o Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Não deixe pra última hora, o Fecha Mesa Lojas MN tá com ofertas arrasadoras. Escuta só, smartphone Motorola E7 Power com câmera dupla por setecentos e quarenta e nove noventa em treze vezes sem juros nos cartões. Plano controle, caixa de som com Bluetooth por cento e quarenta e nove noventa mensais sem entrada. Lojas MN, compre na loja, no site, no app ou pelo MN Zap. Quarenta e dois nove nove um meia quatro vinte e três vinte e cinco. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Na hora de instalar energia solar, você precisa de confiança e credibilidade. Para isso, conte com a Magno Sol, energia solar, uma das maiores empresas do país. Contamos com a melhor infraestrutura e melhores preços. Faça já seu orçamento, ligue quarenta e três, três um dois dois, um meia quatro três ou acesse nossas redes sociais, arroba Magno Sol oficial. Energia solar é com a Magno Sol. Sete horas, cinco minutos, dica legal pra você que tá construindo, você que tá reformando, de repente quer dar um presente diferente ou tem a sua empresa e quer personalizar, deixar o logo dela e mosaico, fala com a Nisse, nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um, faça orçamento sem compromisso. Fala nas redes sociais e confira Nisse Mosaicos a Pucarana. Você vai ver cada trabalho sensacional que a Nisse já fez, um deles pode ser seu também. A Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas, mude o número da sua casa, deixe ele com seu estilo, personalize a logo da sua empresa, deixe mosaico, surpreenda no presente, dê o mosaico da Nisse Mosaicos, vai nas redes sociais e confira, Nisse Mosaicos a Pucarana, ligue pra Nisse, faça orçamento sem compromisso, nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um, Nisse Mosaicos. Bom dia, cidade. Outubro é o mês da poupança e sabe o que eu vou fazer pra comemorar? Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de um milhão, é Cicred e é poupança. Outubro tem sorteio especial na promoção poupança premiada Cicred. Poupe concorra a meio milhão de reais. Confira o regulamento em poupança premiada Cicred ponto com ponto BR. Ofertas das farmácias saúde. Satisfação em me atender, medicação, farmácia saúde. Nivea Q10 Power quarenta e nove e oitenta e cinco. Loção Vazenol duzentos ml mãos e unhas treze e cinquenta. Esmalte Impala princesas por seis e setenta e nove. Farmácia saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótems das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Você sabe o que a covid mais gosta de ouvir? Ah, foi só uma saídinha. Eu nem sou do grupo de risco. É que a máscara me incomoda demais. Não dá pra deixar de comemorar meu aniversário, né? Essas são as desculpas mais frequentes daqui para aqueles que não se importam consigo mesmo ou com os outros. Não dê desculpas, dê exemplo, porque mesmo com todo esforço da Prefeitura, só com a ajuda de todos vamos reduzir o número de casos e mortes aqui em Apucarana. Use máscara, evite aperto de mãos, mantenha distância, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Não compartilhe objetos e em caso de suspeitas, procure o seu médico. Faça a sua parte. O combate a covid depende de você. Prefeitura de Apucarana, fé, esperança e trabalho. Bom dia, cidade. A notícia em primeiro lugar. Sete horas, oito minutos, sete, oito. Tá chegando a informação aqui, eu já vou checar isso daqui agora, que o pessoal da Altaquia Municipal de Educação já tô encaminhando, inclusive. Tão dizendo aqui, ó, avisa aí por favor, a creche de João Paulo não tá querendo pegar as crianças, só depois da sete e meia. Falaram que estão pegando, mas não está. Entra no serviço às oito, é do outro lado da cidade. Tô chegando atrasado todos os dias. Quem mandou essa informação aqui é o Marcos. Ô Marcos, já vou, já encaminhei isso aqui agora pra Altaquia Municipal de Educação. Vamos aguardar uma resposta aqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue essa resposta dentro do jornal ainda. Bem, o espaço das feiras de Apucarana completou seis meses de funcionamento. Ontem, né, acabou completando em seis meses. O local é que foi projetado pra ser dedicado à realização das feiras e diversos tipos de eventos em Apucarana. São pelo menos cinco feiras realizadas por semana. uma das produtoras rurais e que tá sempre lá trabalhando, vendendo seus produtos, a dona Marta Lourezine, ela demonstrou seu contentamento com a nova estrutura pro seu trabalho. Nós estamos muito agradecidos ao prefeito sobre esse espaço novo, que acomodou todos os feirantes. Essa feira é maravilhosa, tanto toda, durante a semana toda que tem, né, as atividades aqui. Gente, é muito gratificante, porque aqui a gente não toma, né, nem sol, nem vento, nem chuva, nada. Então, porque a gente tava na rua, né, lógico, pelo espaço de lá, a gente todo tempo tem a sua acomodação. Mas, gente, é maravilhoso esse espaço e o treguês também tá adorando, porque ele tem o estacionamento, né, eles vêm, deixam o carro ali, já vêm fazer a sua compra e não, nossa, não chove aqui dentro, que beleza. É muito maravilhoso, é muito gratificante. E nós, como produtor rural, estamos muito maravilhados sobre esse espaço. Maravilhoso, viu, gente? Nós temos só agradecer, nós estamos sorrindo à toa. A coordenadora das feiras da Economia Solidária, Eliana Rocha, também comenta sobre a utilidade do espaço das feiras. Falar do espaço das feiras é muito gratificante. Poder agradecer ao nosso prefeito, Júnior da FEMAC, por ter pensado com tanto carinho nos nossos feirantes, que enfrentaram tantos anos de chuva, sol, sem ter um local adequado. Hoje, hoje eles têm um local adequado pra que possam ir até lá, expor o seu produto, mostrar a sua mercadoria, o seu hortifrute, o seu artesanato, oferecer a sua gastronomia, que a Capucarana é muito rica na área da gastronomia também. Então, eles têm ali um local completamente adequado pra receber os seus clientes, os seus amigos, um ambiente agradável, um local bonito, que tem toda a estrutura. Então, é muito importante esse ganho que a Capucarana teve com esse espaço das feiras. Agradeço a todos que se empenharam pra que isso acontecesse. Novamente, agradeço em nome dos nossos feirantes, não só da Economia Solidária, estou falando, mas estou falando dos feirantes de hortifrute de maneira geral do município, porque eu sei o quanto é importante esse espaço que eles ganharem. Que hoje tá aí, um espaço onde vem pessoas de toda a região. Eu, ali na Superceça da Economia Solidária, juntamente com os feirantes, eu posso acompanhar e escutar as pessoas que vão lá pela primeira vez, falando do espaço, como ficou bacana, nossa, que legal. Agora vocês estão num espaço apropriado pra vocês. Então, assim, melhorias têm sido feitas dia a dia. Eh, eu sei que é uma, uma luta constante pra trazer muitas coisas pra Capucarana, mas está aí. Então, o nosso sentimento é de gratidão de tá podendo usufruir do espaço muito bacana, que é esse espaço das feiras hoje aqui em Capucarana. Muito bem, tá aí a Eliana falando também sobre o espaço das feiras que tá abrigando ali. Ali a gente tem feira ali praticamente durante toda a semana, né? Já começa na quarta, aí tem a feirinha da Luna Quinta, na sexta também tem a Feira da Economia Solidária, sábado e domingo também tem a feirinha acontecendo no espaço das feiras, com ótimo lugar pra ir os comerciantes, os feirantes da nossa cidade. Sete horas, doze minutos. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia cidade. Sete e treze Anderson. Olha só, Cadu Freitas, um recadinho rapidinho, pessoal do Colégio Cívico Militar, padre José Canale, pede pra gente comunicar que as aulas voltaram e e a partir de agora passa a ser obrigatório, hein? Lembrando que os boletins escolares já estão disponíveis na Secretaria do Colégio. Aulas presenciais e os boletins já estão disponíveis na Secretaria do Colégio, informando então o Colégio Cívico Militar, padre José Canale. Sete horas, treze minutos, com a redução dos casos de covid nos últimos meses, o comércio de Apucarana aposta no Natal deste ano para recuperar o setor após os prejuízos com a pandemia. A CIA, Associação Comercial Industrial e Serviço de Apucarana, projeta um aumento das vendas. O presidente da CIA, Wanderlei Faganello, abraço Wanderlei, ele comenta aí sobre as estratégias do comércio e a expectativa pro Natal deste ano. Com relação à pandemia, nos prejudicou muito no comércio, então a gente tem que entender que isso não acabou ainda. Então, com cautela, estamos fazendo uma campanha de Natal para poder atender os nossos comerciantes, para poder atender também a população, para que ela possa gastar aqui na nossa cidade, fazer os seus investimentos de compras aqui na nossa cidade, né? Isso faz com que circule a economia da nossa cidade. E com isso, nós tivemos junto com o Poder Público pedindo apoio para que possa dar ao mesmo que foi feito o ano passado com relação à iluminação e fazer com que seja um Natal bonito, maravilhoso, que você possa estar com sua família aqui na cidade e atrair também consumidores de outras regiões. Com relação ao Londrina e Maringá, eles já estão na frente, realmente, já estão fazendo toda a iluminação dele. A nossa aqui, se Deus quiser, nós teremos conseguimos, vamos fazer isso aí no dia 21 de novembro, já com a iluminação, já pronta aqui para a cidade, já fazendo atrair o comércio. E o comércio tem a sua data, que é feita pelo sindicato junto com os comerciantes, né? Eu acho que a partir do dia 9, se não me engano, ficou fechado isso aí, a partir do comércio começa à noite. A nossa expectativa, ela é boa, né? Com relação ao ano passado, que foi péssimo, então é muito boa. Mas com cautela, queremos estar de volta no mercado, faz com que o comércio circule, que gere emprego e que gere renda. Também isso é importante, né? Que as pessoas possam, e que esses empregos possam ser mantidos e fixados nesse comércio. E se Deus quiser, a gente volta ao normal. Então tá aí o Vanderlei Faganello, presidente da CIA de Apucarana, falando, né, sobre os projetos aí para o término do ano aqui no comércio de Apucarana, mas já deixou avisado. É a partir do dia 9 de dezembro, aí o comércio de Apucarana vai atender em horário especial, né? Isso daí já tá pré-acordado. O que a gente tá no aguardo agora é de saber em relação à questão do reajuste salarial dos comerciários, né? A gente tá acompanhando de perto essa situação, ainda não houve acordo. Então aí, assim que houver o acordo, a gente vai tá trazendo informação pra vocês, não houve o acordo, por conta que o sindicato patronal dos comerciários tá querendo que o comércio de Apucarana atenda aí na terça-feira, ou melhor, na segunda-feira de carnaval, né? E volte a atender na quarta após o meio-dia. Então, o que tá pegando é aí, na segunda-feira de carnaval, normalmente o comércio não abre, tem o recesso e o que tá pegando pra que haja o acordo é isso, questão do horário do funcionamento do comércio na segunda-feira de carnaval. A gente vai tá acompanhando. Sete e dezesseis, André. Aliás, fica esse clima, né, Cadufreitas, de volta ao normal, muita gente falando aí a respeito de de viagens pro final de ano, eventos, muitos lugares já estão aí, como o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, já estão, eh, sendo, eh, um pouco menos restritivo na questão aí de, de, eh, de quantidade de pessoas dentro de teatros, clubes, enfim. Inclusive, teve uma pesquisa, eh, divulgada pela agência de viagens, decolar, que, e que o Rio de Janeiro está no topo de uma lista de destinos mais procurados pro Réveillon deste ano. Ela concentra o maior número de passagens aéreas adquiridas para o período, para esse período aí de final de ano, Cadufreitas, além de, das mais famosa, da mais famosa queima de fogos na praia de Copacabana, a chegada de dois mil e vinte e dois será celebrada com apresentações artísticas em treze palcos espalhados por onze bairros da cidade. O Rio de Janeiro se preparando aí pra festa de Réveillon e também a gente já ouve falar que, eh, já estão se planejando pro carnaval do ano que vem. Sensação de que tudo está voltando ao normal, Cadu. Sete horas, dezessete minutos, tomara, tomara que tudo volte ao normal, mas não seja aquela falsa segurança, pra que daqui a pouco a gente tenha novamente um boom nos casos de covid, mesmo com as pessoas imunizadas, é importante se manter todos os cuidados, não é porque você já tomou a vacina, você não precisa mais usar a máscara, você não precisa fazer higienização das mãos, você pode se aglomerar, não é por conta disso, o vírus tá aí, o vírus tá aí, ainda não houve aí, eh, a execução do vírus, assim falando, né? O vírus existe, não tem como matar o vírus e a gente tem que continuar com os cuidados, né? Que essa essa falsa segurança, como aconteceu lá no começo da covid, as pessoas achavam que tava tudo certo, que nada ia acontecer, a gente viu o boom que deu e quanto o Brasil pagou por isso, quantas mortes tivemos no nosso país, né? Que tudo volte ao normal, mas que volte ao normal com empatia, com segurança, que cada um continue fazendo a sua parte, usando máscara, lavando as mãos, usando álcool em gel, evitando aglomerações, porque tá difícil decidir evitar aglomeração, é o que a gente acompanha nas redes sociais, final de semana, é galerinha que vai pra barzinho, galerinha que vai pra pagodinho, é, pessoal não tá se cuidando, depois vão jogar a culpa no sistema único de saúde, vão falar que não tem vaga hospital, porque o Brasil não tá preparado pra isso, mostrou que deu pra tentar dar conta, mas e aí, cês tão fazendo a sua parte? Complicado também, né? Querer jogar toda a culpa no sistema. Sete horas, dezoito minutos, deixa eu trazer mais uma notícia nacional aqui, porque no sábado, no sábado começou a campanha nacional de multivacinação, né? A gente teve isso em todo o Brasil, a Pucarana teve, a Arapongas teve, ah, mas é aí eu não consegui levar meu filho, não consegui levar minha filha pra tomar a vacina, posso levar por esses dias? A gente vai trazer essa informação pra você também. Bom dia, cidade, notícias nacionais. Sete horas, dezenove minutos, quem traz aí a informação sobre a campanha nacional de multivacinação, diretamente da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, é o Solimar Luz. Quem perdeu o dia D da campanha nacional de multivacinação, deve ficar atento. O prazo para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de quatorze anos, se estende até o próximo dia vinte e nove. Na lista de mais de vinte imunizantes, estão os que protegem contra doenças como hepatites A e B, poliomielite, febre amarela e HPV. Na cidade do Rio de Janeiro, foi grande a movimentação ao longo de todo o sábado, nos postos de saúde, que aplicaram mais de sessenta e uma mil doses de vacinas. E teve de tudo um pouco no esforço de chamar a atenção da população para a importância de proteger as crianças e adolescentes. Teve Zé Gotinha arriscando passinhos de dança e até o uso de megafone, avisando que era a hora da vacina. Não pareça a unidade de saúde para matar sua caderneta de vacina em dias. Até o final do mês, a campanha espera vacinar apenas na capital fluminense mais de um milhão e duzentas mil crianças e adolescentes. As vacinas continuam disponíveis nas unidades de atenção primária, como postos e clínicas da família, que funcionam das oito horas da manhã às cinco da tarde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Sete horas vinte minutos, a promoção poupança premiada se crede tá dando o que falar. São dois milhões e meio de reais em prêmios divididos em mais de duzentos sorteios. Pra participar, basta poupar junto com o Cicred e começar a torcer. A cada cem reais depositados na poupança, você ganha o número da sorte. E depositando a poupança programada, você ganha o número da sorte em dobro. Basta fazer um depósito a partir de cem reais e você já está automaticamente concorrendo a prêmios semanais de cinco mil reais, meio milhão de reais no sorteio especial do mês da poupança em outubro e é o grande sorteio final de um milhão de reais em dezembro. Já pensou a diferença que esses prêmios podem fazer na sua vida? Enquanto você torce o seu dinheiro, rende e você aumenta a sua reserva financeira, leve a sua poupança para o Cicred e participe. Sabe a mais em poupança premiada cicred ponto com ponto BR. Vamos trazer já o Elton Jones, trazendo informações pra gente diretamente do alto do Vale de Bahia, as broncas desse final de semana, sete e vinte e um. Bom dia, cidade, notícias regionais. Sete horas, vinte e um minutos, bom dia, Elton Jones. Olha, Cadu, no fim de semana teve um trágico acidente, um acidente, pode-se dizer, inusitado, que gerou muita tristeza e comoção aqui na cidade de Ivaiporã. Rapaz de trinta e três anos de idade, acabou vindo a falecer vítima de um acidente de motocicleta. Ele foi identificado como Gilson Regrine. Segundo informações, ele estava numa motocicleta quando acabou a informação que nós recebemos, né, caindo em uma em uma ponte ali daquela região rural da cidade de Ivaiporã. Devido às fortes chuvas, a ponte do afluente do rio Pindaú, vedificado com manilhas, rodou na sexta-feira na estrada de acesso ao bairro Santa Bárbara. Até uma mulher fez o primeiro contato com a equipe do Corpo de Bombeiros, dizendo que moradores haviam encontrado uma motocicleta caída no buraco que se formou e que o condutor estava enroscado. Junto com a moto e em óbito, a guarnição acabou encontrando ali o corpo do rapaz, a guarnição do corpo de bombeiros, que já, infelizmente, estava em óbito. Segundo informações, segundo pessoas, inclusive, da comunidade, o rapaz estava trafegando pela estrada rural e provavelmente não percebeu que a água havia levado o bueiro. E aí, acabou caindo e gerando essa tragédia. Com a confirmação da morte, foram acionados ali no fim de semana o IML da cidade de Ivaiporã, Polícia Civil, Polícia Militar. Fato realmente lamentável. O jovem que faleceu era muito conhecido e querido naquela comunidade e até por conta disso que a sua morte causou muita tristeza e comoção no fim de semana aqui na região de Ivaiporã. Fim de semana pelo Vale do Ivaí, Cadu. De Alegre teve um veículo Fiat Palio que havia sido furtado, que foi recuperado pela polícia. Faxinal Ladrões furtaram bateria de caminhão na rua Teresio, né, que esse fato aqui foi registrado. Ivaiporã teve caso de ameaça que também foi registrado. Teve ocorrência de desentendimento e várias outras ocorrências que chamaram a atenção no fim de semana aqui pelo Vale do Ivaí. Caso de furto também registrado em São João do Ivaí, ameaça em grandes rios e outras ocorrências que no decorrer da programação nós vamos aqui atualizando para os ouvintes da Rádio 98, Cadu. Muito obrigado, Elton Jones, trazendo então para a gente as informações do Vale do Ivaí. Bom dia, cidade. Notícias policiais. 7 horas e 24 minutos. Por enquanto, o boletim de ocorrências do décimo batalhão ainda não está disponível, né? A gente está atualizando, atualizando, mas ainda não está disponível o boletim de ocorrências de ontem para hoje. Mas o que chamou a atenção na nossa região ontem é aquele caso ali entre Maringá e Marialva, né? Onde três suspeitos acabaram morrendo em um confronto com a polícia militar. Tirou até aconteceu no limite entre Sarandi e Maringá, né? A PM informou que o trio é suspeito de arrombar uma casa e roubar outra residência Marialva. Após os crimes, eles fugiram, mas houve perseguição na BR-376. O tiroteio ocorreu em um semáforo, quando inúmeros veículos estavam parados aguardando para seguir viagem. O veículo dos suspeitos foi alvejado por mais de 50 tiros. Várias testemunhas gravaram o momento em que o choque chegou já atirando contra o carro dos suspeitos. Mas nesse caso aqui, parabéns às equipes da polícia militar de Maringá. Parabéns aí o choque arrotando lá de Maringá. Os caras atiraram na viatura, era para pegar o peito de um dos policiais. Eles não pensaram duas vezes na hora de atirar. Aí teve gente ontem já comentando, pô, mas eram vítimas da sociedade. Vítima da sociedade e o policial que poderia perder a vida ia deixar a família para casa e ele sim seria vítima. Os caras foram tocar o terror ontem. E aí, parabéns ao choque lá em Maringá. Parabéns às equipes da Rotam, pessoal da RPA de Maringá que tiveram nessa ação e conseguiram tirar de circulação três elementos que estavam tocando o terror na região. Parabéns. Isso é um serviço bem feito da polícia. Muitas vezes a polícia prende o cara, o cara acaba preso, fica ali um ano, dois anos e volta a tocar o terror. E aí atira o policial. Parabéns para os policiais nessa ação lá em Maringá. 7h25, Alessandra, aquela história da garota de Arapongas. Pois é, foram seis dias sem dormir e comer direito. Foram longos dias procurando aí pistas da filha de 11 anos por todas as ruas e avenidas de Arapongas aqui no norte do estado. E ao ter a menina Poliana nos braços em casa novamente em segurança, o pai, o Leandro Araújo Maciel, está respirando aliviado. Para quem ainda não sabe da história, vou contar bem aqui rapidinho para você. Poliana Araújo Maciel saiu de casa no dia 11 de outubro. O desaparecimento foi relatado à polícia pelo pai e avó na tarde do mesmo dia, quando eles não encontraram a menina em casa ou na casa de amigos. No dia 13, agentes do Serviço de Investigação das Crianças Desaparecidas, o Cicride, chegaram em Arapongas para investigar o desaparecimento aí da Poliana. No sábado, dia 16, encontraram a criança em uma pensão com um homem de 25 anos. A polícia civil, a polícia civil, o homem afirmou que conheceu a menina nas redes sociais e que na conversa ela afirmou ter 15 anos. De acordo com a delegada Patrícia Paz, a menina confirmou para os policiais que conheceu o rapaz nas redes sociais e o encontrou no dia 13. Ela disse que no dia 11 saiu de casa, ficou perabulando, andando pelas ruas e aí no dia 13, então, encontrou com esse rapaz. E a polícia localizou a menina analisando imagens de câmeras de segurança de imóveis localizados em vias por onde a criança passou. Na investigação, o Cicride também utilizou rastros do sinal de celular de Poliana registrados na rede de telefonia. A menina foi encontrada sem sinais de violência física. Aos investigadores, a menina e o rapaz de 25 anos disseram aí que tiveram, né, relações ainda conforme a delegada Patrícia Paz. E a criança agora vai passar por exames no Instituto Médico Legal que vão confirmar ou não o depoimento. E se houver a confirmação, o rapaz, além de ser indiciado por subtração de incapaz também poderá ser indiciado por estupro de vulnerável, tá? Lembrando que ele tá preso. Leandro ainda fez um alerta aos pais das crianças e adolescentes dizendo o seguinte Hoje ela está aqui um pouco assustada, mas está bem. Isso mostra que os pais precisam monitorar muito os celulares dos filhos, que todo cuidado é pouco. Também é importante conversar bastante com os seus filhos. Agora, quero que esse homem pague pelo que fez. Concluiu então o pai de Poliana que diz O amor verdadeiro só se encontra dentro de casa e fica então esse alerta pra todos os pais. Às vezes nós achamos que vai ser uma invasão de privacidade, mas nem sempre é uma invasão de privacidade. É pra você olhar, ver o que o seu filho tá fazendo. Ele é de menor, então você tem que olhar, ver o que ele tá fazendo. Muitas vezes não dá, não são todos os adolescentes, enfim, mas muitas vezes não dá pra gente deixar só no que a gente acredita que o filho fala. A gente tem que monitorar mesmo os nossos filhos, as redes sociais tá aí, é um perigo. E mesmo assim, né? Achei que a menina tinha 15 anos. Mesmo assim, pra esse rapaz, ela ainda era de menor e ainda é considerada uma criança. Sete horas, vinte e nove minutos. Eu já comprei vários casos, assim, quando eu era repórter policial, o doutor Jacovoz era o delegado aqui da décima sétima. Vários casos iguais a esse. O cara, de maior, ah, mas ela tem 16, tem 15, ela já sabe o que faz. Não é assim, meu querido. A lei é clara, é menor de idade. Por mais que faça querendo, sabendo o que tá fazendo, ela é menor de idade. Você vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Você tá ciente disso. Você vai cair, você vai pegar cana, não tem jeito. Então, você tem que ter consciência disso. Infelizmente, né? A lei tá aí, é clara. Enquanto não tiver 18 anos, é menor. Até os 17, é menor. Teve caso de uma adolescente aqui de Apucarana. Na época, chamou muita atenção o caso dela. Porque ela se envolveu em um crime bárbaro lá no Parque Santo Expedito. Ela, mais dois foram tocar o terror lá, colocaram fogo, quebraram imagens. Essa menininha, ela tinha 12 anos na época. E o cara que tava com ela tinha 19. Na hora, o delegado doutor Jacovoz mandou prender por estupro. E ela dizia, mas eu namoro ele, eu gosto dele, eu quero ficar... Não tem dessa. Não tem. É estupro de vulnerável. Vai responder. Olha o tamanho da bronca que arrumou pra cabeça aí, ó. Sete horas, trinta minutos. E as broncas lá de Arapongas, Anderson? Tivemos apenas dois casos em Arapongas que chamaram a atenção de ontem pra hoje. Crime contra o patrimônio, um furto qualificado às quatro da tarde ontem, lá no centro da cidade e também no conjunto Flamingos. Uma pessoa foi presa aí pelo tráfico de drogas. Oito e quarenta e cinco da noite, essa ocorrência lá no conjunto Flamingos em Arapongas. Aliás, a polícia militar, a sétima companhia de Arapongas, pede pra você aí da cidade fazer ligações anônimas, a respeito aí de denúncias, tráfico de drogas, elementos armados envolvidos em crimes, enfim. Zero oitocentos quarenta e três trinta e quatro trinta e quatro, um oito um ou também um nove zero. Pra gente fechar essa parte aqui do jornal do nosso setor policial, a gente dá uma passada também na operação que aconteceu no sábado em todo o Paraná, a operação fecha quartel. Duas pessoas foram presas, um deles por tráfico e foi preso aí por porte. De drogas e o segundo por tráfico de drogas, posse legal de munição e um colete à prova de balas. Outro homem que estava foragido também foi capturado durante a ação. Além disso, foram feitas também quatrocentas e oitenta e uma abordagens a pessoas, sendo cerca aí de quatrocentas em uma festa encerrada ali na cidade de Londrina. Ao todo, cento e dezoito veículos foram vistoriados, nove carros multados, sete deles apreendidos. Drogas e munições também foram apreendidas. No balanço, foram oito porções de maconha, cento e nove pedras de crack, cinco munições calibre vinte e dois e um colete balístico e ainda três mil trezentos e cinquenta reais em dinheiro apreendidos. Essa operação aconteceu em todo o Paraná, a operação fecha quartel, Cadu. Muito bem, sete e trinta e dois, Alessandra. E você falou da operação, né, dessa festa em Londrina, era uma festa com cerca de quatrocentas pessoas, viu, Anderson? E aí, então, duas pessoas foram presas, né, pela polícia militar e, segundo a polícia, o evento não seguia as medidas previstas em decreto de prevenção à pandemia. E os presos foram identificados como responsáveis pela festa. Além de não seguir os decretos, segundo a polícia, adolescentes estavam no local fazendo uso e tráfico de drogas. Olha isso. O caso aconteceu em espaço às margens da BR-369, na zona leste da cidade, e os policiais chegaram ao local após muitas denúncias. Segundo a polícia, cerca de duzentas e cinquenta pessoas estavam na fila do lado externo, aguardando para entrar, enquanto havia duzentas pessoas dentro do local. A polícia militar informou que apreendeu porções de maconha e mais de três mil reais em espécie aí nessa festa. Também, papais, né, vamos monitorar a festa que esses adolescentes tinham, várias pessoas de menor aí na cidade de Londrina, então a gente também tem que ficar de olho aonde os nossos filhos estão indo festar, né? Curtir com os amigos. Sete e trinta e três. Bom dia, cidade. O Jornal Moderno. E bem informado. Sete horas, trinta e três minutos. Antes da gente bater um papo aqui com o padre Alex, nosso entrevistado, vamos falar de covid-dezenove. O Emílio Baxiega, secretário de Saúde de Apucarana, fala sobre o número de pessoas vacinadas nesse final de semana aqui na nossa cidade. Bom dia, Emílio. Bom dia. Bom dia, Cadu. Bom dia. Amigos aí da noventa e oito. Vamos falar sobre vacina aí do final de semana, né? Hoje continua a campanha de vacinação. Daqui a pouco, às oito e trinta, lá no Complexo Esportivo do Lagoão. Nossa equipe tá lá, já preparando lá pra começar a vacinação às oito e trinta. E ela segue até as dezessete horas. Final de semana foi bem movimentado, Cadu. No sábado tivemos duas mil, cento e quarenta pessoas lá se vacinando. Ontem, por conta do tempo, tivemos um pouco menos, oitocentas e quarenta pessoas se vacinando. Então, no final de semana aí, tivemos quase três mil pessoas aí, entre sábado e domingo, tomando a vacina contra a covid-dezenove. Adolescentes aí de quinze anos tomando a primeira dose e o restante da população fazendo aí a segunda dose pra completar o seu esquema vacinal. A vacinação é muito importante, a vacinação que tem nos tirado dessa pandemia, né? Além das medidas preventivas, não adianta você ter se vacinado em primeira e segunda dose se você não continuar usando máscara, se você não continuar fazendo a higienização das mãos e evitando aí a aglomeração. Pois a pandemia deu uma diminuída na quantidade de casos, mas ainda temos a presença do vírus e algumas mutações desse vírus no nosso município, no nosso estado, no Brasil. Enfim, vacinação é muito importante, mas as medidas preventivas ainda continuam muito importantes pra gente acabar com esse vírus aí e voltar à normalidade, se Deus quiser, em breve. Um abraço, Cadu, um abraço, amigos da noventa e oito, um bom dia a todos. E lembrando que segue a vacinação lá no Lagoão, pros adolescentes de quinze anos, está aberta, não fecha mais, e segunda dose aí, e dose de reforço, e dose adicional aí pra todos os grupos. Um abraço, Cadu, muito obrigado pelo espaço aí, um bom dia. Bom dia, Emílio, então tá aí, ó, Emílio reforçando. Continua a vacinação, você adolescente, tem quinze anos, não conseguiu tomar a vacina nesse final de semana, pode ir pro Lagoão também, tá certo? Vai acompanhado do seu pai, da sua mãe, ou do seu responsável, e vá tomar a vacina. Também dose reforço pra todas as pessoas com sessenta anos ou mais, e também segunda dose pra AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Esse é o cronograma da vacinação aqui em Apucarana, no dia de hoje. E Arapongas, Alessandra, como estão os números da Covid? O registro de dezessete novos casos, quarenta e um, quarenta e cinco curados, né, e nenhum óbito registrado em Arapongas, que ainda conta com quatrocentas e setenta e quatro pessoas infectadas com a Covid-19. Entre esses casos confirmados, a gente tem sete do sexo feminino com idades entre onze e quarenta e oito anos, e aí dez do sexo masculino com idades entre dezenove e setenta e dois anos. Referente aos leitos hospitalares, o hospital possui um paciente internado em leitos de enfermaria na área privada, e referente a pacientes residentes em Arapongas com Covid-19, o município tem seis pacientes internados em leitos de UTI, e oito pacientes internados em leitos de enfermaria. Sete e trinta e seis, e no nosso estado, Anderson? Vamos passar pra você que tá acompanhando a gente agora, os números divulgados ontem pela CESA, a Secretaria de Estado da Saúde. A CESA divulgou ontem quinhentos e quarenta e três casos no estado do Paraná, e infelizmente dezoito mortes. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma agora um milhão quinhentos e vinte e nove mil duzentos e cinco casos confirmados, infelizmente trinta e nove mil quinhentos e noventa e quatro óbitos. O número de recuperados no Paraná neste momento é de um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove, equivalente a noventa e quatro por cento. Taxa de ocupação de leitos UTI adulto no Paraná é de quarenta e um por cento, enfermaria adulto taxa de ocupação de vinte e quatro por cento, UTI pediátrica a taxa de ocupação neste momento é de doze por cento, enfermaria pediátrica a taxa de ocupação aqui no Paraná é de trinta e oito por cento, os números estão caindo, Cadu. Graças a Deus esses números estão caindo, isso é o mais importante, os números caindo. Não adianta a gente falar, o vírus vai continuar e vai, mas a gente tem que manter os cuidados do mesmo jeito, tá certo? Assim como foi quando veio o H1N1, então as pessoas precisam manter os cuidados porque o Covid-19 ele é mais letal que o H1N1. Sete horas trinta e sete minutos. Bom dia cidade, entre... Sete horas trinta e oito minutos, a gente tá recebendo aqui nos estúdios da noventa e oito Padre Alex Reis, que é de Arapongas. E o Padre tá vindo aqui, né Padre, pra falar pra gente sobre a Pastoral dos Empreendedores. O que é a Pastoral dos Empreendedores, Padre? Bom dia, como funciona? Bom dia pela acolhida aqui na rádio. Então, a Pastoral do Empreendedor funciona trabalhando com os empresários, levando a fé na empresa, é cuidar do empreendedor realmente. Porque quem que cuida do empreendedor? Ele cuida da empresa, cuida da família, mas quem que cuida dele? Então a Pastoral tem esse objetivo de estar com o empreendedor, levar a fé na empresa, levar ele na igreja, com formação, com capacitação, com motivação. Então nós trabalhamos dessa forma, junto com os outros empreendedores, unindo também com essa função, né? De estar junto, trabalhando sem ciúmes, sem aquelas rixas, né? Mas trabalhar junto e unido, o mesmo ideal. E a Pastoral, ela é em toda a diocese? Vocês têm um trabalho em toda a diocese aqui do município de Apucarana? É, agora nós começamos em... Eu comecei em Astorga, eu fiquei um período lá, trouxe agora para Arapongas, e o objetivo é para o próximo ano vir para Apucarana. E essa Pastoral vai estar em toda a diocese. É claro que tem lugares que não tem tanto empreendedores. Então o nosso foco é onde que tem mais empreendedores. E Arapongas tem um capital grande para isso, né? Mas o objetivo é espalhar para os outros lugares, como a Apucarana, a partir do ano que vem. Então a Apucarana entra na mira aí da Pastoral a partir do ano que vem. Exatamente. Junto com o nosso bispo, né? O apoio dele, esse é o nosso objetivo. Mas de repente o empresário que está ouvindo a gente, está assistindo a gente agora, fala assim, ah, eu interessei, quero ter o contato com esse pessoal aqui na minha empresa. Já pode entrar em contato com a diocese. Pode, pode entrar em contato. Nós temos um grupo, temos também no site da Pastoral do Empreendedor, na própria diocese de Apucarana. E nós temos já um grupo que nós nos reunimos, uma vez por mês, para a formação. E temos a missa com o empreendedor. Aí pode entrar em contato conosco, comigo, lá na minha paróquia da Santo Antônio de Arapongas, também. Nós temos a coordenação. E quando começou esse trabalho? Qual foi a recepção dos empresários, dos empreendedores? Vocês foram bem recebidos? Ou houve ali um certo receio, o pé atrás? Não. A Pastoral começou no Brasil tem 11 anos. E eu já tenho 7 anos que estou adentrando firme, estudando, compreendendo. A primeira objetiva de entrar na empresa é quebrar aquele gelo. O padre só vem para pedir ou vender. Aí eu chego para quebrar nessa barreira. E o padre é um parceiro também. Eu estou ali para abençoar, para conversar, para estar juntos. E, geralmente, a Pastoral é para os católicos. Então, já sei onde que eu estaria adentrando e aquelas pessoas que eu estarei convivendo. Então, tudo é bem organizado, é falado, é conversado. Eu ligo sempre antes. Mas, principalmente, estarmos juntos. E esse trabalho, ele é contínuo? Como é que é, padre? É uma vez a semana, todos os dias, final de semana? Como funciona esse trabalho? Então, a Pastoral do Empreendedor, além de entrar na empresa, nós temos a missa do empreendedor uma vez por mês. Com o objetivo de formar nessa missa, sempre com a benção especial, que agora amanhã teremos lá na Paróquia Santo Antônio. Às 20 horas, com a benção do sal, sempre com um sorteio. Mas é para estar junto com os empreendedores. Nós temos a coordenação que reunimos uma vez por mês, onde vamos planejar o que vamos fazer a partir do ano que vem, os nossos eventos. Estarmos juntos. E agora nós estamos consagrando todas as empresas ao Sagrado Coração de Jesus. Essa imagem fica na empresa uma semana. Aquelas que estão cadastradas na Pastoral do nosso grupo. Então, ela é levada naquela empresa, aquele empreendedor leva na outra empresa. Então, temos esse trabalho contínuo. E claro que a caridade. Nós temos o objetivo também de fazer com que todas as pessoas tenham o CNPJ. Ah, eu faço um bolo, eu produzo uma geleia. Você também pode ter um CNPJ. Então, nós temos esse objetivo também de todos serem um empreendedor. Muito bem. E o pessoal que está ouvindo a gente, então, está assistindo, ficou interessado, basta procurar a Diocese. Exatamente. Procura o Diocese do Carana. Aí temos os números aí da Diocese. Ou no site www.pastoraldoempreendedor.com.br. Que lá temos também todas as informações. Padre, obrigado a sua visita, ter vindo falar aqui. Porque tem muitas pastorais dentro da Diocese que muita gente não conhece. Exatamente. E a Pastoral do Empreendedor era uma também que muita gente aí, assim como eu, não conhecia. Eu não sabia que tinha esse trabalho sendo realizado aqui na nossa Diocese. Parabéns pela iniciativa aí. Que tudo dê certo, que em breve vocês estejam aqui em Apucarana atendendo também o pessoal daqui. Exatamente. Esses empresários têm que estar juntos, caminhando, né? E acabar com aquele clima ali em que só tem competição, né? Mas é crescermos juntos, principalmente nesse período da pandemia que estamos, né? O cuidado e o carinho com eles, né? Tá certo. Obrigado, padre. Prazer em ter recebido o senhor aqui. Não vai faltar oportunidade do senhor estar aqui falando com a gente. Tamo junto sempre, hein? Muito obrigado. Tá aí o padre Alex da Cidade de Arapongas falando sobre a Pastoral do Empreendedor. Vamos lá pra Curitiba? Vamos pra capital de estado. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, quarenta e três minutos, trazendo informações pra gente da Rede AERP de Notícias. Anderson Luiz. Bom dia, Anderson. Olá, Cadu. Bom dia, bom dia. Um grande abraço pra você, ao Anderson Santos, à Alessandra Gonçalves, aos ouvintes da 98FM. Curitiba, nesse momento, tem tempo nublado. Num primeiro momento, tínhamos aqui a expectativa de chuva. Agora, até vim trabalhar aqui com a minha matinha, rapaz, peguei uma garoa bem de leve, assim, e não parece que vai chover mesmo. Treze graus é a temperatura de momento e já estamos quase na máxima, porque a máxima prevista pra hoje é de quatorze. Treze graus e um dia fechado durante toda essa segunda-feira. Vamos juntos com as informações da Rede AERP de Notícias, dessa segunda, portanto, dia dezoito de outubro. Por causa da falta de luz que atingiu cidades do oeste do Paraná após tempestades da semana passada, produtores rurais tiveram que jogar fora cerca de trezentos litros de leite que estragaram por falta de refrigeração em Palotina. O problema da falta de luz ocorreu também em outras cidades da região. Para tentar diminuir os prejuízos, alguns comerciantes e produtores alugaram geradores de energia. A Coppel afirmou que a energia havia sido reestabelecida em quarenta mil imóveis na noite de sábado, mas ainda restavam outras vinte e sete mil unidades sem luz. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas apontou que o café da manhã do brasileiro acumula alta de nove vírgula quatro por cento nos últimos doze meses. O índice é ligeiramente mais baixo que a inflação do mesmo período, que ficou em nove vírgula seis por cento. O café em pó disparou vinte e oito por cento e o pãozinho, que também não pode faltar na primeira refeição do dia, subiu oito vírgula treze por cento. Outros itens analisados também registraram alta. O queijo Minas subiu doze por cento e a margarina aumentou vinte e quatro por cento. A inflação do café da manhã só não pesou mais no bolso do consumidor, porque o leite longa vida registrou pequena variação de zero vírgula sessenta e sete por cento. A polícia procura por um grupo de assaltantes que roubou um avião após fazer uma família refém em Foz do Iguaçu. O crime aconteceu neste domingo. O caso foi registrado na estância Hércules, onde funciona uma empresa de paraquedismo. No local, armados com fuzil, os assaltantes encontraram a família do caseiro, que foi rendida e feita refém até que o avião fosse roubado. Os suspeitos fugiram antes da chegada de reforços. Segundo a polícia militar, eles tentaram levar uma segunda aeronave, mas não conseguiram por falta de combustível no veículo. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede AERP de Notícias, eu volto pro Bom Dia Cidade com vocês, meus grandes amigos. Anderson Alessandra e Cadu, bom dia, Fucarana. Valeu, Anderson, sete e quarenta e seis. Cotação do mercado econômico. Sete horas e quarenta e seis minutos. Dólar teve queda na última semana de um ponto onze por cento. Começa essa segunda valendo cinco e quarenta e cinco. Euro teve queda de um ponto zero cinco por cento e começa a segunda cotada seis e trinta e dois. Bovespa teve alta de um ponto vinte e nove por cento e começa a semana com cento e quatorze mil seiscentos e quarenta e sete pontos. Bitcoins tiveram queda um ponto cinquenta e oito por cento e começam a semana cotados a trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e sete reais. Bom Dia Cidade, notícia do esporte, oferecimento Empório Stamp. Sete horas, quarenta e sete minutos, Anderson Santos. E a vitória do Santos continua desaparecida aí, nem Cadufreitas. É, mas também não encontra uma derrota dessa vez. É verdade, sem dúvidas. Foi fundamental. Tá ali, ó, um pontinho ajuda, né? É lógico. Não, não, saiu um pouquinho mais ali daquela zona incômoda, né, meu 10? Já abrimos dois da zona. É verdade. Dois. Já dois pontos da zona. Cuidado, hein? Tá ótimo. Cuidado que não é uma pontuação tão alta assim. O América Mineiro vai pagar o pato. No duro. Campeonato Brasileiro, sabadão, tivemos Chapecoense 1, Fortaleza 2, América 0, Bahia também 0. Também no sabadão, tivemos uns jogos aqui da Série B, o Vasco ganhando líder Curitiba, Vasco 2x1. Também tivemos Operário e Londrina. Aliás, o Londrina vai jogar amanhã, se eu não me engano, e o valor do ingresso ali pra assistir o Londrina é de 20 reais. Já já o Santos vai estar cobrando esse valor pra assistir. Já tá, lá é 10. É 10 reais, né? É 10, tá dando uma briga lá na parte jurídica do Santos que jogaram pra 10, é o ingresso e a diretoria não tá gostando muito, não. 10zão? Eita, vale a pena, sei lá, assistir o seu Santos lá. Tivemos ontem Palmeiras 1, Internacional 0, uma vitória muito importante pro Palmeiras. Atlético Paranaense 0, Fluminense 1, Grêmio 3, Juventude 2. Tivemos também Ceará 2, Bragantino 2, Atlético Goianense 2 e Atlético Mineiro 1. O líder perdeu ontem. Flamengo 0, Cuiabá 0, esse jogo chamou atenção e eu vou falar porquê já já. Esportes 0 e também Santos 0. Muita gente apostou no Flamengão no cartão, né Cadu? De novo. Você fez quanto com o Gabigol? Com o Gabigol deu 0,80, foi isso? Foi meu capitão, 0, ela. Não, também foi o meu. Aliás, na saída pro intervalo, eu entrei no cartão lá pra ver, ele tava em negativo. Aí, ó. Ele fez 0,80 porque era capitão. Ah, eu quero menos 2. Aí ele terminou o jogo com 0,80. Deixa eu ver, ó. O Andréas Pereira fez 1,60 e o Everton Ribeiro 1,80. Ah, pontuaram bem. O Léo Pereira 7,60. Foi o Miozinho. Você vê que eles pontuam mais do que o Santos. Ah, pior que só o Marinho fez 0,40 pra ver como ele foi bem, né? 0,40. E hoje, pra fechar a rodada, tem São Paulo e Corinthians, Alessandra Gonçalves. Ih, bora São Paulo. Todo mundo tá confiante, hein? Todos os são paulianos tão confiantes. Bora, que amanhã a gente vai chegar aqui sorrindo demais. E os corinthianos chorando. Já mandaram. Os corinthianos chorando. 2 a 0 pro Corinthians, já mandaram. Que vocês estão se achando? 2 a 0 pro Corinthians? É, mandaram. Capaz, gente. Capaz. Hoje, pra fechar, então, essa rodada, tem São Paulo e Corinthians. É o clássico, às 8 horas da noite. Isso aí. São Paulo se enfrentar, o Corinthians, se vencer, vai a 43, já entra no G4, passa o Palmeiras. E se o São Paulo ganhar, ele sobe um pouquinho mais. Ele vai pra 34 pontos, ele pode aí ficar entre o décimo, décimo terceiro lugar. O São Paulo tá em décimo quarto neste momento. Então, vamos lá. Temos Atlético Mineiro com 56, Flamengo 46, Fortaleza 45, Palmeiras 43. Lá embaixo, Juventude 28, Esporte 27, Grêmio 26, Chapecoense 13. O Santos vai entrar já já aí nessa zona de abaixamento. Não entra mais. Não vai sair mais. Não, não entra mais. Não entra. Ó, tem um ouvinte, tem um ouvinte que eu não sei com quem que ele tá apostando. Não sei se é comigo, com o Anderson ou com o Alessandro, o Juninho. Ele falou aqui, ó, vamos São Paulo. Tá valendo uma caixinha. Deve ser pra mim, né? Tá valendo, Juninho. Tá valendo uma caixinha. Ele apostou com vocês aí no sábado? É, deve ser o Juninho do Silk dos Brutos. Será que ele apostou com vocês no sábado? É isso? Não apostou comigo, não apostou nada não. Mas já tá apostado então. Não, mas aí eles são paulinos, então não é comigo. É, então tá aqui, ó. O Jefferson mandou que vai ser 3x0 pro Timão. Enfim, então falando que o Palmeiras venceu, mas o Palmeiras, aquele pênalti que deram o Palmeiras, sei não, hein? Foi meio Andraque o pênalti, não foi não? Vamos debater isso aqui? Eu não assisti esses jogos. É, mas eu só vi o lance só, não vi o jogo. Você achou que foi o Varamigo? Ah, foi. Ó, o cara tava correndo lateral, aí ele vai tirar o braço? Do jeito que ele abriu o braço no reflexo, a bola bateu no braço dele, na hora deram o pênalti? Polêmica, hein? É, polêmica. Tá. Você tá falando aí que só assim pro Palmeiras chegar lá pra cima? É, só no Varamigo. E o Flamengo ontem não teve um pênalti, claro, a seu favor, marcado, né? Acho que foi o Vitinho no lance com o zagueiro do Cuiabá, o Vitinho levou o cotovelar no meio do Zói e o Juizão mandou seguir o jogo. Teve isso também. Logo no começo do jogo. Aí os caras entram no jogo pra ficar lá na defesa, pô, ataca também, caramba. Só deu o Flamengo e os caras ficaram presos lá atrás, aí. É, no sábado cedeu a deixa, tivemos aí o Apucarana futsal vencendo a equipe do São Miguel. São Miguel, é, jogo pra cardíaco, né? Três a dois no final. O Apucarana vencia por três a zero e aí quando faltavam seis minutos pra terminar o jogo, São Miguel diminuiu com o José e aí o Apucarana foi dando espaço, dando espaço, faltando três minutos pra acabar o jogo, São José conseguiu chegar ao segundo gol. E aí foi aquela pressão total, o Apucarana colocou três bolas na trave, porque o São José jogou com o goleiro linha, mas não teve jeito. O resultado veio pra equipe do Apucarana, três a dois, o Apucarana lidera a chave, né? O Apucarana tem três jogos, três vitórias, tem nove pontos ganhos. Segundo colocado é o Medianeira, que é o próximo adversário do Apucarana, quarta-feira. Medianeira tem seis pontos ganhos, o São Miguel agora tem três pontos ganhos e lá embaixo também o Apaf Futsal tem nenhum ponto ganho. Isso aqui no grupo B. Lá no grupo, no grupo A, o Cade Guarapuava é o líder com onze pontos, seguido do Mariópolis nove, o Mangueirinha tem cinco e o Seleto Maringá tem dois pontos. O Seleto Maringá conseguiu empatar com o Cade Guarapuava nesse fim de semana. Grande resultado, queira ou não, grande resultado do Seleto Maringá segurando a sensação do Campeonato Paranaense aí, que é o Cade Guarapuava. Mas aí você fala assim, ah, o Apucarana ganhou do São Miguel, pra quem não sabe, o São Miguel já foi quatro vezes campeão da Série Ouro do Campeonato Paranaense, São Miguel já disputou Liga Nacional, é lá de São Miguel do Iguaçu, pertinho da região de Foz, então não é uma equipe qualquer que o Apucarana venceu, não. E foi suado, foi sofrido, foi, como diria aí o Gustavo Lima, é, mas não teve jeito. Apucarana, como diz o Gustavo Lima, eu não entendi. Foi sofrido, foi, não tem uma música dele que ele fala, foi doído, foi, foi sofrido, foi, não tem uma música dele que ele fala. Ah, não se inventou isso. Ele fala, tem uma música. Não, tem, tem a música, sério. Ele fala que foi sofrido, foi. Tá parecendo uma pré-eleção que esse dia, eu tava assistindo ontem um vídeo lá na internet, que o cara fazendo, falando não sei o que do El-Chan lá, segura embaixo, não sei o que, na cansa do Tiago. Tem, pô, olha a música que você vai colocar aí. Não, mas não é, a gente, depois que você entra nesse meio de narração esportiva, você tem que buscar coisas de onde não tem nada a ver pra poder dar sentido na coisa, entendeu? Então, foi sofrido, foi, foi intenso, foi. Foi intenso, foi, mas conseguimos a vitória. Isso que é importante pro Apucarana sexual. Você vai narrar quarta-feira? Estarei narrando quarta-feira. Então, fala isso, eu quero ver. Não, quarta-feira, vamos ver esse quarta-feira. Aliás, abraço, pessoal do Leblon, tava assistindo o jogo lá, né? Você me mandou a foto, o pessoal assistindo, tomando uma, conversando, trocando uma ideia, e também assistindo o jogo. Obrigado. Pois é, foi desse jeito, é assim mesmo. É um projeto bem bacana, aliás, a transmissão é muito legal, é muito bem feita lá pelo pessoal da BoiSmart. Então, o que a gente tem que fazer? No mínimo, assistir, compartilhar, divulgar, enfim, porque o projeto é bom, é um projeto da nossa cidade. E vale a pena a divulgação. Então, é o simples. Então, no espaço que a gente tem pra divulgar pras outras pessoas, a gente aproveita também. A gente vai lá no YouTube pra TV. Já vai lá no YouTube agora mesmo, já segue lá, boiSmart.com, já dá seu like lá e se prepara pra você receber a notificação. Quarta-feira, a partir das seis e meia da tarde, a gente vai tá aí na transmissão desse jogo. Medianeira e Apucarana. E o... Eu ia falar o Gustavo Lima. E o Cadu vai levar até o violão pra cantar Foi Bonito, Foi, Foi, Intenso. É, isso que eu ia falar, que Foi Bonito, Foi, Foi, Intenso, Foi. Nada de sofrido, não tem na música. Acho que vai ter que achar outra coisa. Não, eu disse que o jogo foi sofrido. Vocês não entenderam. Eu quis juntar a música com o jogo. Mas na música não fala sofrido, fala bonito. Mas você pode falar, o jogo foi um jogo bonito, foi um jogo intenso, pronto, tudo certo. E sofrido. Vamos colocar uma música internacional pra ele ficar... Falar. Pra ele... Cantar, ele gosta de inglês, traduzir. Traduzir, você vai traduzir lá durante o jogo. É, pode dizer que está aí, não sei o que e tal. É tradução... Bem uma sofrência, que dele já chora junto. É isso aí. Mas, pelo amor de Deus, eu não aguento. Aliás, gente boa, se ele... Ah não, não vou falar não. Eu ia falar aqui do café, mas não vou falar. Não, deixa quieto. Isso, deixa quieto, deixa quieto. Porque se a gente cair, os outros também tem. O Fernando, o Fernando, o nosso atleta apucaranense, a gente entrevistou ele na semana passada aqui em Apucarana. Ele está lá na Itália, no Campeonato Mundial de Taekwondo. Ele está representando aí o nosso país. Ele vai lutar hoje aí. Ele até mandou um link aqui pra mim, onde o pessoal pode acompanhar e tal. Mas é um nome um pouco difícil. É W-A-K-O-Live, né? O acolive.com, lá está sendo transmitido, né? Essas lutas, enfim. Ele está representando a Apucarana no Campeonato Mundial, lá na Itália. É o Fernando Silva. Boa sorte. Ela está lá representando a nossa cidade. Ele falou pra mim ontem aí que vai lutar hoje. As lutas começaram ontem. E aí, a luta dele será hoje. A gente deseja toda a sorte aí. Estou acompanhando, estou aqui conversando com ele. E a gente vai divulgando nas edições do Muita Cidade. Nossa, o ouvinte é mais. A gente pode divulgar o que a nossa cidade tem de melhor. Tem um apucaranaense no Mundial, lá na Itália, representando aí o nosso país. O ouvinte mandou a letra aqui. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais e por aí afora. Mandaram a letra aqui. Foi fiel. Pronto. É isso? Ele fala também? Fala. Ah, no final ele fala. Fala que foi fiel. Ele fala, é. Mas não é fiel das gaviões, não. Ó, estão dizendo um a zero pro São Paulo hoje. Ah, isso aí. O Ademir, aí estão dizendo que eu estou cornetando demais o Palmeiras. Não é não. Aí o Brian falou aqui, né, Brian? Foi pênalti, claro. Deixa lá. Aí estão falando pra vocês. Deixa o Cadu sofrer. O pessoal, é, deixa. Estou sofrendo. Deixa. Tá, tá, gente. Tá, e a gente está sofrendo junto. Vocês estão sofrendo junto aqui, né? Amanhã nós vamos contar que a gente quer, 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 quer deixar fluir o dia de algumas outras pessoas aqui na emissora, mas amanhã a gente conta o que que aconteceu comigo, Anderson, hoje de manhã. Mas foi sem querer, eu juro. Tá. Fechou? Ó, sete, sete cinquenta e sete. Bora, bora. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Estamp. Em vocês, bonezeiros e fabricantes de camisetas, maior lucro. Porque na Empório Estamp você consegue os melhores preços e prazos. Maior lucro. Porque os tecidos e malhas da Empório Estamp rendem mais. Bonés e camisetas perfeitas precisam de produtos de qualidade. E como a Empório é fabricante de malhas e tecidos, ela garante essa qualidade. Empório Estamp. Rua Jornalista Canela Balch. Trinta e um. Fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Bom dia, cidade. Não deixe pra última hora. O Fecha Mesa Lojas MN tá com ofertas arrasadoras. Escuta só. Lavadora Brastemp, doze quilos, com cesto inox, a partir de cento e sessenta e dois e quarenta mensais, sem entrada. Conjunto Box Casal Molas Ensacadas, por cento e nove e noventa mensais, sem entrada. Guarda-roupa quatro portas com espelhos, por cento e dezenove e noventa mensais, sem entrada. Loja CMN. Cumpre na loja, no site, no app ou pelo MNZAP. Quarenta e dois nove nove um meia quatro vinte e três vinte e cinco. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas, sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, cinquenta e nove minutos, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia oferece material bruto pra sua construção, caixarias, cal, areia, cimento e pedra. São treze anos atendendo a Pucarana e toda a região. Tudo que você precisa pra sua obra com a qualidade e o bom atendimento de toda a equipe Ferragens e Cia. São duas lojas, uma na Avenida Aviação setecentos e setenta e dois e outra na Governador Roberta Silveira. Três mil e vinte e cinco saída pra Maringá. Ferragens e Cia. A conta de luz ficou mais cara? Magno Sol. Preocupado com o futuro do planeta? Magno Sol. Quer valorizar o seu imóvel? Magno Sol. Essa é a resposta. Magno Sol. Energia solar. Economize até noventa e cinco por cento em sua conta de luz com a Magno Sol. Faça já um orçamento e ganhe um desconto super especial. Ligue quarenta e três três um dois dois um meia quatro três. Ou acesse nossas redes sociais. Arroba Magno Sol Oficial. Ofertas das farmácias saúde. Vitaçais cinquenta mais para homem e mulher sessenta doses por cinquenta e nove e quarenta e cinco. Meditor de glicose, gluco líder por cinquenta e sete e oitenta. Leite de aveia da Vene, cento e oitenta ml, oito e quarenta. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótems das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Oito horas, dois minutos. Bom dia, cidade. Vai ficando por aqui. Só repassar aqui. Um ouvinte fez uma reclamação sobre questão de barro lá no solo sagrado. Tá tendo uma obra lá. Diz que o pessoal da construtora não se importa. E o pessoal precisa levar pacientes para a UBS na cadeira de rodas. Estão tendo que levantar a cadeira de rodas com gente em cima. Então, eu já repassei o pessoal da prefeitura para dar a cobrada da empresa responsável por essa obra. Tá certo? Só para dar o recado aqui para o nosso ouvinte que fez essa reclamação. O Anderson volta daqui a pouco ao meio-dia, né Anderson? Isso aí. Meio-dia com Estação 98. Ótima semana para todos nós. Bom trabalho para você, Alessandra. Continua até o meio-dia, né Alessandra? Vamos lá. Começar a semana e trazer o Bom Dia 98. Para mais informações, acesse 98fmapucarana.com.br. Tenham todos uma ótima segunda. Bom início de semana. A gente se fala amanhã às 10h para 7h com o Bom Dia Cidade. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das 6h50 às 8h.